Muito bom dia, queridos companheiros, muito bom dia, queridas companheiras, muito bom dia, apresados amigos e amigas de todo o Brasil, que costumam nos acompanhar aqui na Rede da Resistência. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Olha, gente, a pergunta que eu costumo fazer com os nossos companheiros e companheiras, a pergunta que muitas vezes eu insisto com as pessoas é muito simples. Valeu a pena? Essa é a pergunta. Essa é a resposta que a gente tem que buscar. Valeu a pena? E aí, meu amigo? E aí, minha amiga? O que você tem para nos dizer? Valeu a pena? E aí, gente? É muito difícil a gente encontrar alguém que efetivamente possa nos dar uma resposta dizendo que, de alguma forma, a sua vida melhorou nesse período. porque, de uma forma geral, a gente é obrigado a reconhecer que todo mundo tem uma história para contar de alguma coisa que aconteceu na sua vida, durante o governo do Lula, durante o governo da Dilma. Mas, gente, é muito difícil você encontrar alguém que possa nos falar, que possa nos contar alguma coisa que melhorou na sua vida depois que a Dilma foi afastada. Todo mundo tem alguma coisa para nos falar, todo mundo tem alguma coisa para nos contar dele. E como a sua vida melhorou durante o governo do Lula, durante o governo da Dilma. Agora, quando você para e pergunta para alguém, valeu a pena? O que que a sua vida melhorou? De uma forma geral, as pessoas têm muita dificuldade para responder. E existem alguns exemplos que são clássicos. O gás de cozinha, o óleo diesel, a gasolina. A tarifa de luz, a gasolina, o óleo diesel, a luz elétrica, simplesmente se tornaram praticamente algo que o povo brasileiro não tem mais acesso. O povo brasileiro não consegue ter acesso a serviços essenciais. Esse, o Coisa Ruim, tentando fazer o discurso para justificar, diz, não, nossa gasolina não é cara. Compara com o preço de outros países, gente, tem que comparar também com o poder aquisitivo, com o salário dos outros países. Então, essa mudança de preços da Petrobras, depois do Brasil ter feito... A maior descoberta no mundo de petróleo nos últimos 50 anos foi no Brasil. A maior descoberta de petróleo no mundo nos últimos 50 anos é a bacia do pré-sal. E mesmo assim, hoje nós temos uma das gasolinas mais caras do mundo. Por que isso? Porque hoje a Petrobras funciona para gerar lucro, gerar lucro para os acionistas minoritários, não é nem para os acionistas majoritários. Não é difícil, gente, não é? O Brasil hoje tem 15% de média acima de 170 países. litro do combustível, em média, 7.192. 7.22. O Brasil está entre os 10 maiores produtores, mas a capacidade de refino não atende à demanda nacional. O Brasil hoje está importando. não tem nenhum sentido, não tem nenhuma razão para hoje o preço do dólar, o preço da gasolina, o preço do gás de cozinha, o preço do... da luz elétrica do amigo Cunha, Zé Silva, Zé Silva da Cunha, não tem nenhum sentido esses preços estarem todos eles vinculados ao dólar, vinculados ao mercado internacional, quando, na realidade, quando, na realidade, a gente sabe que... quando a gente sabe que... o salário não é dolarizado, o aposentado não é dolarizado. Então, você tem uma economia, uma economia para dentro do país, que é em reais, e uma economia para fora, que é em dólares. Bom dia, Maria Sáts, de Cruzal. o pessoal pode me informar da cidade, que é o dia que está nos acompanhando, a cidade. Quem não curtiu ainda pode curtir, quem não compartilhou pode compartilhar, quem ainda não nos disse a cidade, diga a cidade. Então, é uma coisa criminosa, viu, gente? uma coisa criminosa. Na época do Lula, se é que é saber a verdade, na época do Lula, o gás de cozinha estava a 25 reais. Hoje tem cidade que está a 140. Na época do Lula, sim, é verdade. Boa parte do lucro da Petrobras, a gente reinvestia para garantir um preço acessível para o povo brasileiro, por causa de cozinha, pode disso. É verdade. É uma opção de governo. Ou o lucro da Petrobras vai ser usado para enriquecer acionistas minoritários, ou o lucro da Petrobras vai ser usado pelo povo brasileiro. Nós defendemos que o lucro da Petrobras deve reverter em melhorias da vida para o povo brasileiro. É isso. ninguém está querendo iludir ninguém aqui. É isso. Nós defendemos a nossa opinião que o lucro da Petrobras deve resultar ao demarco. Dona Naura Matiste deve resultar e melhorar a vida para as pessoas que mais precisam. É isso. São duas visões, são duas concepções de como fazer a gestão da Petrobras. Tá bom, gente? Então é isso. Darcy Luiz Silva, lugar de ladrão é na cadeia. Concordo plenamente. Darcy Luiz, Bolsonaro, os filhos, tem que estar tudo na cadeia. Darcy Luiz, lugar de ladrão é na cadeia. Concordo plenamente. Bolsonaro, Queiroz, os filhos, essa gente toda vai acabar na cadeia. Né? Vai acabar na cadeia. Porque é um lugar que essa gente tem que ir no futuro. não é Luiz, a Teixeira, tá tudo tranquilo. Então vamos dar da 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 Ibope pra pra essa gente aí. Então vamos dar Ibope pra essa gente. Grande José Dirceu Silveira lá de Gravata aí, seja muito bem-vindo. Tá bom, gente? Um abraço pra vocês e eu vou percorrer milhares de quilômetros aí os próximos dias. Pego a estrada hoje. Vamos à luta, gente. Vamos à luta. Tá bom? Um abraço. Fui.